Fala galera, ToroGamesBerry na área, tudo bem com vocês rapaziada? Tá começando mais um Toddy News Já vai esmagando, esmurrando, detonando seu botão do like Se você não for inscrito, se inscreva e também ative o sininho Pra receber as notificações dos novos vídeos E compartilhe nas redes sociais porque ajuda pra caramba o canal Vocês não tem noção de como ajuda na divulgação aqui do Youtube, beleza? E também se você não me segue nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo, tranquilo? Então bora pra esse Toddy News porque ele tá, ó, bom demais Em primeiro, eu vou lançar os gols ontem entre Paraná e Fluminense Que fechou a nona rodada do Brasileirão O Paraná venceu o Fluminense por 2x1 E foi a primeira vitória do Paraná na Série A após 11 anos O Paraná fez o primeiro gol com o Thiago Santos de pênalti Depois Guilherme Biteco fez o segundo E o Fluminense diminuiu com o Pablo Diego aos 93 minutos de jogo E ontem também teve amistoso entre Itália e Holanda Duas seleções que não vão disputar a Copa do Mundo A Itália e a Holanda empataram em 1x1 O primeiro gol foi marcado por Simone Zaza da Itália E depois a Holanda empatou aos 88 minutos de jogo com o zagueiro Nathan Ake E já saiu o sorteio das oitavas de final da Libertadores, rapaziada O Racing enfrenta a equipe do River Plate Colo Colo pega o Corinthians Flamengo pega o Cruzeiro Estudiantes pega o Grêmio Atlético Tucumã enfrenta o Atlético Nacional Boca Juniors pega o Libertar Cerro Portenho pega o Palmeiras Independiente pega o Santos Deixem nos comentários as suas opiniões De quem vai passar desse mata-mata da Libertadores E também saiu o mata-mata da Sul-Americana, rapaziada Eu vou deixar aí na tela pra vocês verem O Vasco da Gama enfrenta a LDU O São Paulo pega o Colom O Fluminense pega o Defensor O Atlético Paranaense pega o Penharol O Botafogo pega o Nacional do Paraguai E o Bahia pega o Cerro do Uruguai Deixem suas opiniões aqui nos comentários De quem desses brasileiros aqui vai passar Se todos vão passar E qual tem mais chance de vencer a Sul-Americana E o Ceará que tinha perdido o Jorginho como técnico Já anunciou o seu novo técnico Para a continuidade do Campeonato Brasileiro E o novo técnico é um velho técnico Lisca retorna ao Ceará Já foi regularizado E poderá estrear contra o Botafogo Na quarta-feira E já adosou meio campo do Corinthians Só deverá voltar a jogar futebol Depois da Copa do Mundo Isso porque o Meia sentiu dores na coxa Na derrota para o Flamengo por 1x0 Nos exames realizados na tarde de hoje O Meia foi detectado com um estiramento No músculo posterior da coxa direita E somente retornará aos campos Depois do Mundial da Rússia E o amistoso entre a Argentina e Israel Que aconteceu no sábado Foi cancelado O amistoso seria em Jerusalém E após alguns protestos O amistoso já foi cancelado Manifestantes levaram bandeiras da Palestina Antes do último treinamento Da seleção sul-americana E estes fatos aumentaram o couro Para o confronto não sair do papel De acordo com o diário AS Os atletas argentinos se reuniram Com o presidente da Associação de Futebol Argentina Claudio Tapia E mostraram que não queriam entrar em campo Principalmente pelo medo de confusões Na partida e ao redor do estádio Então a entidade maior do futebol argentino Cedeu a pressão e cancelou O amistoso entre a Argentina e Israel Guardiola, no meio de toda essa novela Envolvendo o Neymar, Paris Saint-Germain e Real Madrid Resolveu dar a sua opinião Quando foi perguntado em uma entrevista E ele deu uma entrevista à emissora ESPN E ele disse o seguinte Eu sei que sair do Paris Saint-Germain não é fácil O PSG é o PSG Treinar um dia? Eu acho que nunca vou para o PSG Sou muito bom aqui no Manchester City E ele ainda foi perguntado sobre a polêmica Envolvendo o Yaya Thuré Lembrando que o craque Marfinense Acusou o Guardiola de adotar postura racista E não gostar de jogadores nascidos na África E ele respondeu curto e grosso Não vou comentar as palavras de Thuré Não tenho nada a dizer sobre o Yaya Thuré Lautaro Martínez Deu uma entrevista à emissora argentina Taix Sports E disse que está pé da vida Por não ter sido convocado por Sampaoli O jogador tinha sido pré-convocado por Jorge Sampaoli Mas acabou ficando fora da lista final Da convocação dos 23 que vão disputar a Copa do Mundo Ele ficou fora assim também como Mauro Icardi E ele deu uma entrevista ao canal Taix Sports lá da Argentina E disse que está muito frustrado Por não conseguir ir à Rússia As palavras dele foram as seguintes Fiquei com muita raiva Por não estar na última lista de Sampaoli Eu fiz um ótimo trabalho pelo Racing Marcando muitos gols E creio que essa é a minha melhor temporada Eu merecia jogar a Copa do Mundo Você concorda com Lautaro Martínez? Tinha vaga para ele na seleção argentina? Ou não? Lembrando que ele deixou de fora também Mauro Icardi Que é artilheiro do campeonato italiano Daniel Alves passou por cirurgia E está tudo bem rapaziada Após ficar fora da Copa do Mundo da Rússia O lateral direito Daniel Alves Deu uma boa notícia aos fãs e aos torcedores Do Paris Saint-Germain Ele postou em suas redes sociais Uma foto anunciando a sua cirurgia no joelho E que já está muito bem Ele disse o seguinte Gostaria de agradecer a todos pelas orações Que por mais que não se vejam Se sentem Faz algumas horas que acabei de iniciar O meu processo de recuperação E graças a Deus Tudo ocorreu bem E o Zem Bolt fez a sua estreia Jogando por um time norueguês O Zem Bolt finalmente deu início A sua tão sonhada carreira no futebol O chamaicano estreou pelo Strong Godset da Noruega Lembrando que ele já tinha realizado o treino Na equipe do Borussia Dortmund E também no Manchester United Mas parece que agora A carreira de futebolista Gilsen Bolt vai começar Ele saiu do banco E atuou por 20 minutos Na derrota do time Para a seleção sub-19 da Noruega Ele vestiu a camisa de número 9.58 Referente ao seu recorde mundial Nos 100 metros rasos E Buffon Que está muito perto de ser anunciado Como o novo goleiro do PSG Vai ficar fora das 3 primeiras partidas Válidas pela Liga dos Campeões Depois daquele pênalti Contra o Real Madrid Pelas quartas de finais da Liga dos Campeões O jogador ficou pé da vida Reclamou com o árbitro E acabou causando a sua expulsão E depois disso O goleiro deu algumas declarações Bem polêmicas Sobre o árbitro da partida E agora O ex-camisa 1 da Juventus de Turim Recebeu uma suspensão de 3 jogos Em partidas europeias Pela UEFA E o goleiro Loris Karius Passou por alguns exames Em Massachusetts Cidade dos Estados Unidos Que detectaram uma concussão Na cabeça do goleiro De acordo com um comunicado Do Hospital Geral de Massachusetts Referente ao assunto Onde o goleiro do Liverpool Foi examinado E a concussão Causou disfunção espacial visual Os exames também apontaram A possibilidade de que Tais déficits Afetem o desempenho do goleiro O goleiro aos 3 minutos Do segundo tempo Sofreu um choque Com o Sérgio Ramos Sérgio Ramos foi atrapalhado Por Van Dijk Dentro da área E acertou uma cotovelada No rosto do goleiro Que caiu sentindo Muitas dores E logo na sequência O goleiro sofreu O gol por Benzema E depois Teve uma falhaça No chute De Gareth Bale E obviamente Sérgio Ramos Não podia ficar de fora Ele ficou sabendo Dessa história do Karius Depois do pessoal Comentar muito Também da falta dele Em cima do Mohamed Salah Daí o Sérgio Ramos Resolveu dar sua opinião Também Em uma entrevista hoje Sérgio Ramos Respondeu as acusações Com a seguinte declaração Eles deram uma bola Para o assunto de Salah E eu não queria falar Porque tudo é ampliado Vendo bem a jogada Ele me pega primeiro Pelo braço E eu caio Para o outro lado Na verdade Ele machuca O outro braço E dizem que eu Que lhe dei uma chave De judô Depois vem o goleiro E dizem que tem Uma concussão Após a colisão Comigo Agora só falta Dizerem que o Firmino Estava resfriado Porque caiu Uma gota Do meu suor nele Essa entrevista Sérgio Ramos Deu para a emissora Espanhola Mediaset O zagueiro Também revelou Que conversou Com o atacante Egípcio Nos últimos dias E que Mohamed Salah Não tem mágoa Nenhuma Sobre ele E a UEFA Dará a premiação De 2 bilhões De euros Para os participantes Da Liga dos Campeões A UEFA Divulgou Nesta terça-feira Os valores Que serão Distribuídos Para as equipes Que disputarão A próxima edição Da Liga dos Campeões Ao todo Serão 2,04 bilhões De euros Cerca de 9 bilhões De reais O Real Madrid Campeão Das últimas 3 edições Do torneio Receberá 51,11 milhões De euros Apenas por participar Da fase de grupos Você que quer se aprofundar Um pouco mais Do assunto Aqui embaixo Na descrição Está o link Da matéria Feita pelo Globo Esporte E aí você pode ver Como é que vai ser feito Essa distribuição Dos 2 bilhões De euros E agora Apareceu Qual foi o motivo Da saída de Zidane Do comando Do Real Madrid De acordo com O jornal The Sun Lá da Inglaterra Zidane Deixou o comando Do time Merengue Após uma discussão Com o presidente Florentino Pérez E a causa Seriam dois jogadores Eden Hazard E também Goleiro De Gea Do Manchester United Por um lado Zidane Expressou o desejo Em contratar Eden Hazard Junto à equipe Do Chelsea Mas Florentino Pérez Se recusou A contratá-lo Ao contrário Florentino Pérez Insistiu na contratação Do goleiro De Gea Já Zidane Não achava necessário A contratação Do goleiro espanhol E perante as divergências O treinador Teria dito As seguintes palavras Para o presidente Do time Merengue Acabou Toma conta Você Da equipe E o jornal espanhol Marca Lá da Espanha Publicou Que tem várias Mensagens de Neymar Chegando nos corredores Do Santiago Bernabéu A novela Da possível Ida de Neymar Para o Real Madrid Ganha mais um capítulo Nesta terça-feira Dia 5 de junho Segundo o jornal espanhol Marca Mensagens Do camisa 10 Do Paris Saint-Germain Tem chegado Aos corredores Do Santiago Bernabéu Reafirmando A vontade do jogador De retornar Ao futebol espanhol Mas agora Vestindo a camisa Merengue E fazendo assim Mais plausível A sua contratação Nessa janela De transferências E também expressando Mais ainda A sua vontade De chegar no time Merengue Com a possível Saída de Cristiano Ronaldo Do Real Madrid Vocês acham Que Neymar É o cara Para substituir O craque português E o Davi Luiz Deu uma entrevista Nesta terça-feira Dizendo que gostaria De se aposentar Na equipe do Benfica Com essa declaração O jogador Levantou Algumas especulações Sobre o seu futuro O jogador Tem mais um ano De contrato Com o Chelsea E na próxima Janela de transferências A janela de janeiro Ele já poderia Assinar um pré-contrato Para chegar a qualquer Equipe de graça E de olho nisso O jornal Record lá de Portugal Já publicou Que o Benfica Descarta a chegada Do zagueiro brasileiro Devido as condições Financeiras Eles não conseguem Asegurar os serviços Do jogador Aí Zagueiro do Chelsea Porque ele tem um salário Muito alto Na equipe Inglesa Ele recebe 5 milhões De euros E o Cavani Que será anunciada Oficialmente Bom rapaziada Esse daqui Foi mais um Tori News Espero que vocês Tenham gostado Não esqueçam de comentar Sobre todas as notícias Que eu falei aqui hoje Compartilhe o vídeo também Porque ajuda pra caramba Né Tamo junto Valeu Falou Tchau 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 Tchau